Uma boa notícia na luta contra a dengue, uma boa notícia limitada, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a venda da vacina contra a doença só para as redes particulares e até já definiu o preço. É a primeira vacina contra a dengue disponível no Brasil, mas atenção, por enquanto ela não estará liberada no Sistema Único de Saúde, apenas em hospitais e clínicas particulares. A vacina é produzida por um laboratório francês e deve imunizar contra os quatro tipos da doença. Podem ser vacinadas pessoas que têm entre 9 e 45 anos de idade. A aprovação da vacina pelo governo brasileiro ocorreu em dezembro do ano passado. As autoridades alertam que a vacina não protege em 100% os pacientes. Os testes apontaram uma redução de 81% das internações e de 93% dos casos graves. A imunização deverá custar cerca de R$ 138 a dose. O tratamento inclui três doses com seis meses de intervalo entre elas. A diretoria de vigilância epidemiológica já disse que vai seguir a orientação do Ministério da Saúde de não adotar a vacina no programa de imunização da rede pública, enquanto não forem feitos estudos mais aprofundados. O pessoal demorou para botar a matéria por causa disso. Esse negócio de mosquito picando me dá alergia. Sobre a dengue, dados do Ministério da Saúde revelaram que de janeiro deste ano até o dia 11 de junho, isso é importante, hein? Só esse ano, até o dia 11 de junho, 1 milhão e 300 pessoas foram atingidas pelo mosquito Aedes aegypti. 318 morreram. O combate ao mosquito, independente de vacina, continua. Até porque só atinge um público específico a vacina, né? Espero que, por enquanto, abrindo para programas mais amplos de imunizações. Embora no Paraná, é interessante isso, embora no Paraná o governador Beto Rich anunciou hoje que vai iniciar, por conta do Estado, o Estado vai comprar, o Estado vai bancar, uma campanha de vacinação no dia 15 de agosto. Campanha de vacinação contra a dengue. Uma iniciativa que merece a atenção de outros governadores, enquanto o Ministério da Saúde continua por lá estudando se vai liberar ou não para o SUS. Bom exemplo.